Olá, xalô, crianças! Sejam muito bem-vindos ao Espaço no Sim Kids. Meu nome é Dara. Meu nome é Zinra. A paraxá de hoje se chama Berraloterra, que significa altelevares. Essa paraxá começa relembrando uma importante atividade que era realizada lá no Mishkan por Aharom, o sumo sacerdote, que era acender as velas da menorá todos os dias no fim da tarde. Pois é relatado como os leviins eram ungidos para trabalharem no templo. Os leviins substituíram, ou seja, entraram no lugar dos primogênitos, que morreram por adorar o bezerro de ouro. Sabiam, crianças, que os leviins tinham um treinamento? Sim, sim! Eles estudavam a partir dos 25 anos de idade. E depois de cinco anos de treinamento, eles já podiam trabalhar. Então a paraxá conta que no segundo ano, após a saída do Egito, lembram, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, o Binem Israel foi ordenado a sacrificar o korban, sacrifício, peça. E algumas pessoas não podiam participar da festa de peça porque estavam impuras. Então perguntaram a Moxê, por que não podemos participar? A Shen respondeu através de Moxê que essas pessoas teriam uma outra chance. Um mês depois, nascendo assim o Peça-Sheni. A paraxá conta como eram feitas as viagens pelo deserto. Não havia data e nem hora marcada para o início e o fim das viagens. O povo deveria seguir a nuvem divina durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Mas Hashem inventou um jeito mais fácil para avisar o povo. Hashem, então, ordenou que fossem confeccionadas trombetas de prata. Dependendo do número de toques, o povo saberia qual era a finalidade da convocação. Então, após ficarem pouco menos de um ano acampados perto do Monte Sinai, levantaram o acampamento na ordem de como Moxê os havia ensinado. A paraxá conta que Moxê fez uma oração para deslocar a Arca Sagrada com a Torá. Eles partiram do deserto do Sinai em direção ao deserto de Parã. Moxê, então, convida seu sogro Itro para se unir ao Ben-Israel na conquista da terra de Canaã. Mas ele resolve retornar a Midian. Então, um povinho chamado Erefe, alguns egípcios que vieram junto, começaram a reclamar do Maná. Diziam que estavam enjoados de comer Maná. Sempre a mesma coisa. Moxê diz, Ah, não! Assim não dá. Eu não consigo mais governar sozinho esse bando de reclamões. A Xem, então, diz para Moxê escolher por sorteios 70 anciões para lhe ajudar. Assim seria formado o primeiro Sanhedrin. Gente, a Xem foi tão bondoso que resolveu enviar carne para esse povo. Eles poderiam comer até que entupissem o nariz. A Xem, então, manda provisões contínuas de codorna até um quilo por pessoa pode ser guardado. No entanto, uma praga une os reclamantes. E depois, crianças, alguns profetas dizem que seria Ioxua a guiar o povo até a terra de Canaã e não Moxê. Algumas pessoas protestaram, mas a Xem fica feliz. Moxê ficou muito feliz que surgiram mais profetas no meio do povo. Miriam faz uma observação construtiva para Harum que também implica que Moxê é como todos os outros profetas. A Xem explica que a profecia de Moxê é superior e pune Miriam com Zaraque. Chagas na pele por causa da Lachon-Hara. Como se ela tivesse falado mal do seu irmão. Moxê reza por ela e o povo espera por sua cura para prosseguir viagem pelos sete dias seguintes. Viu, crianças? Como é sério falar mal dos outros? O acampamento inteiro teve que esperar Miriam se curar. E assim termina a paraxá de hoje. Para continuar nos acompanhando, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!